Música E a primeira coisa que eu vi foi Gente, Papai Noel parece com meu pai Parece com meu avô, parece com meu tio E as crianças automaticamente foram pra minha barba Pro meu cabelo Pra sentirem a textura E eu vi coisas lindas, né O cabelo é igual meu, o cabelo é igual do meu pai O cabelo é igual da minha mãe E elas ficam muito encantadas Porque eu acho que na cabeça delas Elas tem uma imagética, né Uma imagem construída de quem é esse Papai Noel Quando o Papai Noel chega e elas olham assim Caramba, esse Papai Noel parece comigo Já escutamos bastante isso aqui Eu saio da floresta e você me chama de palhaço Música Música